E aí, beleza? Eu sou a pessoa Fábio Lasbozo e hoje eu vou dar uma dica preciosa para você prevenir lesões na sua lombar ao fazer o stiff. E é uma manobra muito simples. Então, vou trazer esse conteúdo para vocês para que você consiga fazer esse exercício com eficiência e segurança. Mas antes, já deixe seu like, verifique as inscrições, clica no sininho para ativar as notificações e me siga nas demais redes sociais para conferir os vídeos curtos. E se você deseja um programa de assessoria, é só apontar sua câmera para o QR Code ou manda mensagem para o WhatsApp que eu faço uma anamnese para elaborar um programa de treino totalmente voltado para os seus objetivos. Legal? Vem comigo agora. Bom, pessoal, como eu falei, existe sim uma manobra muito simples para você fazer o stiff com total eficiência e segurança, sem machucar a lombar. Já que muitas pessoas sentem desconforto na lombar. Mas a dica é, use o seu quadril. Ao descer o tronco, ao flexionar o seu tronco, faça o movimento do quadril para trás. Como assim, professor? Vou te mostrar. Vamos lá. Conseguiram entender a manobra, pessoal? É super simples. Não basta você simplesmente flexionar o seu tronco, descer o seu tronco, despencando com tudo. Porque aí você aumenta a sobrecarga em cima da sua lombar e aí você lesiona a sua lombar. Então, o segredo é você usar o seu quadril justamente para equilibrar a força. Ao flexionar o tronco, direciona o quadril para trás, joga o quadril para trás e isso alivia a sobrecarga. Beleza? E aí você consegue fazer esse exercício com voltar eficientes para a sua cadeia posterior, ou seja, glúteo, posterior de coxas e prevenindo lesões na lombar. Fazendo mais uma execução e finalizar. Fazendo mais um palfiado, joga o quadril para trás e aí você consegue fazer isso. Beleza? Beleza? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? É isso? Beleza pessoal, é isso aí Qualquer dúvida, escreve nos comentários Valeu? Gostou do vídeo? Me segue no canal Deixe seu like, verifique as inscrições Me segue nas demais redes sociais Que estão aí embaixo Nos links Se você tem interesse em um programa de assessoria Que leve em consideração dos objetivos Seja hipertrofia, emagrecimento Quantas vezes por semana, quanto tempo por dia você vai treinar Se tem até lesões Fatores limitantes, tudo isso vai ser levado em consideração O meu trabalho de assessoria Tudo bem? Vou fazer uma anamnese para pegar todas as informações E fazer um programa de treino Realmente direcionado Para você totalmente individualizado Beleza? Quer suplementar a melhor qualidade Com 10% de desconto Vai lá no site da Max Titanium E coloque o cupom Max10PersonalFab E aí você ganha 10% de desconto Na compra de qualquer produto Beleza? Max Titanium A marca que leva você para o Mister Olympia Aquele abraço Fica com Deus E até o próximo vídeo